Fala seus vindois, Croizer aqui e no vídeo de hoje estou de novo com o Rilo. Já teve um vídeo aqui nosso falando sobre o meio da temporada, mas esse vídeo aqui a gente já finalizou The Last of Us, Corações Quentíssimos, e eu acho que é um bom momento pra gente falar sobre adaptação. Sim. Porque afinal de contas a gente tá falando de duas mídias diferentes, mesmo que a série tenha entregado uma história muito equivalente à do jogo, uma adaptação muito direta, ainda assim tiveram muitas diferenças e a gente vai discutir esses pontos no vídeo de hoje. Sim, inclusive a gente já falou lá no Nerd All Stars o que a gente achou da temporada inteira como um todo, e agora vamos continuar nesse universo ainda que a gente não quer sair. Exatamente, e se você quiser se aprofundar mais ainda, lá no canal dele, gente, tem muito conteúdo legal, ele falou dos quadrinhos, que é um aspecto que a gente até vai trazer um pouquinho aqui na discussão. Já falei a história completa do primeiro jogo, do segundo jogo, já tem compilado com tudo junto, história do quadrinho, tem tudo lá. Pra quem quer saber a história, não jogou, ou quer relembrar, tá tudo lá. Excelente. E aqui no canal teve a cobertura completa semanal, ainda vão sair alguns vídeos, ou não sei em que momento esse vai sair, mas teve muito vídeo de The Last of Us, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Olha, essa temporada, assim, muito se discutiu quando saíram as reviews, sem spoiler já, que era a melhor adaptação de games em live action, que nem você contou bastante. É, porque a gente às vezes fala assim, a melhor adaptação, aí a galera começa a falar, ah, mas tem Arcane, ah, mas tem não sei o que. Porque é muito bom, mas é uma animação. Então a gente tá falando em live action. Tem outros filmes em live action que são bons? Sim, mas até onde eu lembro, nenhum é tão bom quanto The Last of Us, nem filme, nem série. Será que teremos concorrência aí no futuro? Espero que sim. Eu espero, eu espero muito que o The Last of Us tenha colocado uma régua, e a partir de agora, todas as adaptações sejam acima dessa régua. É, e eu acho que talvez outras adaptações aprendam, né, porque a gente vê até mesmo Resident Evil, que é uma temática semelhante, vamos colocar assim, né, universo apocalíptico. Não que é igual, tá, pelo amor de Deus, não me massacre, não disse isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente, mesmo com os filmes antigos, cara, eu particularmente amava a Jill, vou ter que falar aqui, sabe? Mas se revisitar esses filmes hoje, você vai ficar, meu Deus! É triste, é triste. E também teve a série e tal, enfim, talvez... Não teve, isso daí foi dele no coletivo. Exato, já para o celular não pode esquecer. Não teve, não teve, não teve. Talvez a indústria entenda o que os fãs querem, e eu acho que a gente teve um bom caminho aqui. É, eu acho que Sandman já foi uma adaptação que veio de um quadrinho, que foi feita muito bem, que foi uma adaptação também muito fiel, mas além disso, a qualidade foi muito bem feita, e agora a gente está tendo isso com o jogo, com o The Last of Us, e eu espero que realmente as próximas empresas aí que queiram adaptar, sejam nesse nível. Uma adaptação... Não precisa ser um por um, não precisa ser exatamente igual ali. um episódio inteiro do Joel matando infectado, passando de um lugar para o outro. É. Que é o gameplay. Exatamente. Não dá, tem que correr a história ali. Então, tem que ter adaptações. Pode ser em momentos específicos, pode ser em personagens específicos, background do personagem, origem, desde que não mude a essência. Eu acho que adaptações são bem-vindas e são necessárias. Mas, se você fizer isso com o pé na fidelidade do original, a gente viu que, por exemplo, em Sandman deu muito bom, em The Last of Us deu muito bom. E é exatamente isso. Eu acho que The Last of Us fez isso muito bem, inclusive em como eles acabaram abordando mais dos personagens secundários, né? Aqui no jogo, a gente tem uma jornada bem linear, assim, da Ellie e do Joel, e os secundários, eles acabam sendo meio passageiros. Lógico, o próprio Henry e o Sam, eles têm um grande impacto para a história do jogo também. Mas, eu sinto que eu tive mais proximidade com a Tess, com a Sarah, eu queria ver uma história só delas também, sabe? Eu acho que é porque o jogo te traz esses personagens em relação a você jogador, a você protagonista. No caso, no primeiro jogo, o Joel e a Ellie. Na série, não necessariamente eles estão ali para servir o jogador, para servir o protagonista. Eles têm as vidas deles. Eles têm as vidas próprias. Então, a gente tem muito mais o desenvolvimento de como foi a vida do Henry, do Sam, a vida do Bill, principalmente. No jogo, a passagem do Bill é só uma passagem. Troca meia dúzia de palavras com ele, ele te dá armas, uma bateria e tchau. Quanto acabou. E eu acho que é interessante também até citar o podcast oficial da HBO, que para mim foi um conteúdo bastante complementar, que eu trouxe muito nos shorts aqui, quando tinha uma curiosidade que eu acabava não falando no vídeo. E também ter a perspectiva dos criadores, porque eles acabavam participando em alguns episódios. E nesse do Bill e do Frank, especificamente, o Craig Mazin, ele falou que a história deles não é jogável, não tinha como jogar, mas que era uma história que queria trazer, mas que para o jogo não funciona. Então, eu acho que também isso está a beleza da adaptação. Você trazer histórias complementares, e eu particularmente também acho, e foi uma coisa que eu falei muito ao longo dos vídeos aqui na cobertura, que parece que a gente vê um amadurecimento muito claro também da criação do Neil Druckmann, né? Tem episódio que a gente já vê coisa da parte 2, que muito provavelmente na época que ele criou não tinha nem a concepção da cidade ali, do Tommy, sabe? E eu acho que é muito dessas características dos personagens, porque o próprio Frank que o Bill, você vê, toda a essência dele está ali. e você vê como que eles pegam essas pequenas minúcias e amplificam para contar essa história. E não só, né? Contar essa história e ainda fazer um paralelo belíssimo ali com a história do Joe e da Ellie, que é o que a gente acompanha majoritariamente. No episódio 3, principalmente, a história do Bill e do Frank, isso existe no jogo, mas existe lá numa frase, existe numa carta e só. E aqui a gente vê esse desenvolvimento. É aí que está a beleza da adaptação, de você só pegar aquele ponto que era só um ponto e você pode trazer ele para cá e adaptar e mostrar isso de um jeito melhor. Teve muita gente na época que lançou o episódio 3 falando que ah, mas a história não avançou. Mas avançou todo o sentimento que você tem com os personagens, a relação dessa história com outra história que é a do Joel, da Ellie. A passagem que o Joel tem na série ali pela casa do Bill, é totalmente diferente do que o sentimento que a gente tem quando a gente passou por isso no jogo. Então eu acho que isso faz diferença no final. No final você pega toda a bagagem de todos os episódios e tudo que te trouxe de sentimento ali e isso conta no final. Sim. E eu acho que trazer isso mais adaptado e fazer uma expansão desse assunto faz muita diferença. Não é um episódio jogado do tipo ah, não avançou. Avançou. Sentimentalmente avançou. Eu falei isso também na época do meu vídeo porque o Joel e a Ellie a gente tem aquele momento inicial deles, eles estão tipo muito sentidos ali da tese e no final eles já estão tipo no carro juntos mais alegres e tudo mais. O Joel entende o propósito dele e eu acho também como adaptação no todo quando você pensa a temporada como ela foi você vê que os episódios eles acabam em pontos-chave muito perfeitos inclusive até pra relação deles porque quando você vê esse momento a gente tem por exemplo o primeiro episódio que é a apresentação do antes do depois a zona de quarentena e ida pro mundo o segundo ele é o mundo os terrores dos infectados e tudo mais o terceiro ele é mais a relação e aí o quarto e o quinto que eles funcionam muito bem juntos a história do Enki e do Sam também faz um paralelo com o Joel e a Ellie de como é a relação deles então a gente vê como cada episódio você está subindo degraus muito enormes no final das contas então é muito interessante como eles também fizeram essa separação da adaptação que super funciona não só de ter um marco de certas jornadas específicas mas também na jornada pessoal deles inclusive em cada episódio a gente vê essa evolução desde o começo do episódio até o final do episódio e aí depois você pega todas essas mini evoluções e você vê como era no primeiro episódio para o último e tudo importa tudo faz a diferença essa parte de adaptar o sentimento é muito difícil que é o que a gente imagina que vai ser bem difícil para fazer numa segunda temporada com certeza eu acho que para adaptar o segundo jogo numa segunda temporada ou talvez segunda e terceira temporada eu acho que isso vai ser mais difícil ainda porque adaptar é difícil não é tão simples a história está pronta o núcleo dela está ali mas como você vai contar isso numa mídia diferente e convencer e convencer é outra história é outra coisa no segundo jogo sem dar spoiler você jogando com aqueles personagens você se sente mais na pele daquele personagem então você sente o golpe você sente o golpe que você dá você sente o golpe que você leva e aí você vai sentindo a história de cada um para adaptar isso para um negócio que você não está sentindo fisicamente no controle e você está só vendo é muito difícil você ficou desesperada em alguns momentos que você estava assistindo? para mim eu nunca vou esquecer do clicker deu tipo assim pelo amor de Deus sai daí você não pode fazer nada é não é principalmente na parte que tem até no trailer que ficou famoso o de eu fazendo para ficar em silêncio e você fica em silêncio é verdade você vai junto para a tela também e se alguém pisar num negocinho num caco de vidro e aí você fica naquela expectativa porque não é você que está no controle então é difícil você vê o caco ali no jogo você sai você sabe você sabe que se você pisar ali vai fazer barulho então você sai mas você não consegue controlar a série a adaptação tem que fazer você sentir isso é então isso nossa até me lembrou um negócio que eu falei no início eu senti que a série intensificou algumas situações essa específica do instalador mas também na cena quando tudo acontece eles terem inserido só aquele avião para mim deu um desespero absurdo assim sabe de tipo um negócio passando muito perto os caças passando assim e a Sarah olhando você já está assim meu Deus é ainda mais no começo que você essa parte do primeiro episódio quando eles estão dentro do carro é muito fiel é muito fiel visualmente a rua é a mesma as placas são as mesmas então você você que já jogou já espera o que vai acontecer ali você já espera que um carro vai vir bater e na hora que vem o carro ele desvia você fala ué não virou não estava esperando isso aí de repente ele vira e vem um avião você fala meu Deus o que esses caras fizeram e é isso que é bonito de ver uma adaptação porque a história base está lá o núcleo daquilo está lá mas eles fazem uma adaptação para ficar de um jeito que até você que conhece a história que está esperando aquele outro carro se surpreender porque você não estava esperando o avião ali exatamente e eu acho que é legal falar isso porque eu acho que eles também conseguiram surpreender até mesmo quem já já tinha conhecimento da história eu fiquei super emocionada com a morte da Sarah porque eu acho que também essa é a questão a gente está falando no live action a atuação também conta muito e eu acho que o que a atriz ali a Nicole Parker ela entregou tipo uma das coisas que eu falei muito foi tipo cara parece que ela sentiu o tiro sabe não foi aquele negócio meio glamourizado da série sabe e o que o Joel o que o Pedro Pascal entregou ali naquela atuação parecia que era filha dele de verdade e tem um negócio que é legal também você vê essa cena do avião e aí depois lá no terceiro episódio ele vê um avião caindo e vem tipo sei lá a reflexão mesmo que eles não mostrem daquele momento que ele estava ali compartilhando com a Sarah e eu acho que isso é muito legal que a série fez muito bem é como ela foi colocando eu não vou falar migalhas mas sementinhas para a construção do lá na frente de você entender até mesmo nas questões da Ellie né desse sentimento dela ter medo de ficar sozinha como que foi gradativo então é muito legal porque eu acho que no jogo às vezes vem mais rápida as informações ali nessa parte do avião especificamente também vem uma coisa de sentimento do Joel no sentido de além de um momento que ele passou com a filha por causa de um outro avião e tal ver a queda do avião a queda do avião aconteceu por causa daquele dia aquele dia foi o dia que ele perdeu a filha dele foi o dia que ele também caiu inclusive passou no avião eu paguei a sonoclastia essa parte também faz a diferença faz a diferença de de você sentir não não é sentir junto com ele mas é entender o que ele está sentindo e no jogo às vezes isso não passa porque às vezes isso está no cenário se tivesse lá você como jogador passa a câmera e volta mas você não está sentindo a dor da perda da filha porque não é sua filha então o sentimento é diferente e o sentimento que a série traz principalmente nesses momentos assim na hora que o Joel olha o relógio quebrado na hora que ele empilha as pedrinhas isso é uma prova de uma adaptação bem feita porque te traz coisas que reforçam ainda mais aquela mesma história aquela jornada e no final você sente aquilo sim e eu acho que também é muito legal como eles trabalharam com os easter eggs porque eu acho que não é só assim ai nossa enfiar easter egg e acabou mas como eles são inseridos pra mim uma das coisas que eu nossa que eu amei foi ver como eles deram sentido até mesmo pra aquelas coisas que você pega em cenário tipo ai a fita ai você vê lá a T.S. passando a fita no pé ou o Joel na bota dele sabe você fala meu Deus faz sentido pegar essas coisas sabe sim faz muito sentido o paninho tem uma parte no final acho que no episódio oito ou nove acho que era o nove inclusive que o Joel fala tem uma escada lá em cima eu vou te empurrar lá e você fala mano isso é é o game plan é o jogo você faz isso no jogo no primeiro episódio também tem isso no primeiro episódio quando você abrir uma porta e ai a Ellie vai porque ela é a que cabe no buraco e ai ele fica trocando ideia com a testa tipo assim tá a gente tem que esperar abrir a porta ao contrário é a testa que vai então é isso e ai eles ficam naquela sensação de conversar que ainda não se conhecem é tipo o jogo mostraria a jogabilidade de você ir lá abrir a porta e tal isso tá no jogo isso tá lá isso foi trazido pra série só que foi trazido de um jeito tão natural não é forçado você não sente que ai tá aqui só pra agradar o fã sim é exatamente tá lá porque faz sentido e eu acho que a série principalmente quando você tá falando de live action ela também traz um tom mais realístico muito se falou dos esporos mas não só os esporos em si eu me peguei em vários momentos refletindo de tipo nossa pode crer numa realidade seria um negócio assim tipo uma coisa que eu falei no meu vídeo o museu caindo você fala nossa pode crer ninguém cuidou daquele museu daquele prédio por 20 anos você faz uma atenção do seu prédio sei lá a cada 6 meses a cada 1 ano sei lá como que é imagina isso em 20 anos é lógico que vai tá caindo a natureza toma conta né exatamente então é sensacional como eles trouxeram isso e até eu acho que é a mesma a vivência da Ellen tipo por que ela não sabe nadar porque ela tava na escola militar e ela não tem acesso ao mundo então pra que ela vai aprender a nadar ela nunca andou de carro sabe é muito legal como eles inseriram isso sim ela mal viu animais assim ela não conhece né o que é macaco eu até percebi isso tem um momento por exemplo de tomar banho e aí tomar banho com água quente água quente você fala meu Deus acho que é o Henry é o Frank é o Frank ele vai tomar banho e fala meu Deus água quente aí você fala cara é verdade no Apocalipse água quente é raridade até mesmo a Ellen e o Joel no final do episódio ela tipo você precisa tomar um banho tipo eu devia tá fedendo tipo olha o tanto de coisas que eles fizeram caiu pó do museu lutou com um infectado isso é uma coisa que assim você para pra pensar se você pensa de um jeito muito rápido você não vai parar pra pensar isso mas o detalhe que eles fizeram de inserir esse tipo de coisa da vida real que você fala é verdade seria assim mesmo é muito bom eu acho que foi perfeito isso eu preciso falar um negócio que eu particularmente pirei quando eu vi tipo de gritar assistindo foi a missão da torre quando o Joel vai salvar o Henry o Sam e aí ele vai até a torre e aí ele domina tipo assim a forma também eu não acredito que eles conseguiram adaptar isso que coisa maravilhosa apesar da gente ter aquela cena por exemplo dos instaladores que no jogo tem uma missão específica de você ir na surdina e tal e aí eles fazem isso na série também a missão da torre foi o mais aproximado de jogabilidade que a gente teve na série naquela câmera que realmente é uma sniper assim né e você fica no jogo ali evitando que cheguem nele e aí é o que a gente estava falando no começo de no jogo você está no controle e aqui na série você não está no controle então você fica Joel vai cara acerta esse negócio cuidado eu adorei que o Pedro Pascal Joel é tão ruim quanto eu jogando tipo cinco tiros e não acerta sabe porra Joel acerta lá também é representação nossa aí tá pra cá tem que ser ah falar também um pouquinho da DLC a gente sempre esquece da DLC é então e a DLC foi um episódio inteiro né é e eu acho que precisava precisava não eu também acho e eu acho que tipo também era um momento que a série ela pedia muito já um contexto a mais da Ellie né porque a gente vem daquele momento direto que o Joel se machuca e ela fala sem você eu não consigo e aí sendo que no início do episódio você vê também ela já tipo se virando bem e aí você também entende a necessidade do porquê o episódio coloca lá no início que ela já consegue se virar mas dentro das inseguranças da personagem como que eles acabam desenvolvendo isso sabe é eu acho que a adaptação da DLC foi muito necessária realmente pra abordar mais o íntimo da Ellie pra gente ver porque que ela começa tão tão fechada porque que ela tá tão daquele jeito a gente vê isso na DLC uma leve adaptação que fizeram também foi do próprio quadrinho do próprio quadrinho adaptaram um pouco ali da mãe dela eu acho que foi muito necessário principalmente num ponto que nem você falou precisava explicar isso precisava trazer um pouco mais do background da Ellie pra gente sentir um pouco mais porque que ela era daquele jeito e agora porque que ela tá mudando o que que tá acontecendo com ela foi muito importante e principalmente pro episódio pra uma temporada 2 e possivelmente 3 possivelmente 3 abordando o segundo jogo mostrando mais da personalidade da Ellie porque a Ellie no segundo jogo pelo menos no começo antes da grande virada ela não é tão cabeça dura no sentido de brava e xingar tanto como ela tá no começo da primeira temporada do primeiro jogo porque já acabou aquele primeiro problema então eu acho que a partir desse momento a gente numa segunda temporada pode entender por causa desse episódio como ela é um pouco mais tranquila também ela não é só aquela menina que fica xingando toda hora que tá brava o tempo todo né eu acho que esse episódio ajudou muito pra isso também exatamente e você trouxe o quadrinho o quadrinho foi algo que apareceu nos comentários aqui dos vídeos do canal eu particularmente não li até o momento que esse vídeo tá sendo gravado como que é pra você a adaptação do quadrinho com relação ao jogo porque quer dizer adaptação não as diferentes mídias né porque até então quando existia o quadrinho não existia a série do quadrinho com o jogo ele se complementa ele se complementa total tanto que o Neil Druckmann é o roteirista do quadrinho também então ele se complementa ele serve meio que como um prelúdio pra ele então se você lê o quadrinho antes de jogar você já tem um pouco dessa bagagem sobre ela então você já entende como ela é como é a personalidade dela qual a relação dela com a Marlene a Marlene já aparece no quadrinho então tudo isso você já tem um pouquinho de bagagem a mais não é obrigatório não é necessário mas é uma boa bagagem se você lê depois é um complemento então eu acho que o quadrinho ele complementa muito bem a história geral pra série o quadrinho não foi adaptado mas elementos do quadrinho foram adaptados e aí junto com elementos do quadrinho mais o jogo fizeram bem bolado ali trouxeram isso pra série é eu acho que até talvez na compreensão do porquê ela ficou tão brava com a Riley que é como inicia a DLC e até mesmo com a série adaptada inclusive a DLC começa com a Riley chegando no quarto e ela já é uma vagalume e aí no quadrinho é o primeiro encontro da Ellie com a Riley é a primeira vez que elas se conhecem e a Riley comenta que ela quer ser uma vagalume que ela é fã da Marlene e ela quer ir atrás deles ela faz de tudo pra ir atrás dos vagalumes inclusive o shopping da DLC e do episódio a primeira vez que a Riley leva a Ellie é no quadrinho então já conhece a galera ali você acha que teria a chance de uma segunda temporada eles trazerem de repente algo assim pra Abby ou não vai ser uma adaptação direta talvez com algumas diferenças e tal eu acho que já seria direto pra Abby eu acho que é um pouco mais difícil pra Abby eu acho que já tem que é difícil pensar como eles poderiam adaptar o 2 mas eu acho que já deveria começar mostrando o passado mostrando a relação da Abby com o pai pra gente pelo menos entender quem é essa pessoa e aí a gente teria menos ódio da Abby mas por outro lado eu gosto muito dessa desse incômodo que o segundo jogo te causa porque o segundo jogo você não termina ele feliz você termina traumatizado e ele é bom por isso ele é bom porque você fica traumatizado jogando o segundo jogo você termina com aquilo você nunca vai esquecer o segundo jogo seja por bem ou por mal você nunca vai esquecer de repente não trazer o background da Abby e trazer o acontecimento pra depois desenvolver ela como o jogo fez vai causar o mesmo efeito eu acho que causa o mesmo efeito do jogo é muito interessante como eles fizeram isso no jogo eu não sei se isso funcionaria numa adaptação pra série se as pessoas iriam realmente odiar a Abby pra sempre e não iriam aceitar é, eu acho válido só falar essa prévia que a gente tava conversando agora do 2 porque são narrativas diferentes e a gente vê que a adaptação do jogo do 1 pra série funcionou muito bem porque tinha uma entrega de história muito mais adaptável ali e ela é linear o primeiro jogo ele é uma narrativa linear ela conta do começo e vai a do 2 não a do 2 é uma narrativa um pouco mais quebrada e aí é um novo trabalho a ser feito que eu espero que seja um bom trabalho é você tem que se adaptar a adaptar aquilo tem que cruzar você vai ter que fazer um cruzamento vai ter que fazer alguma coisa ali pra dar certo mas eu confio nessa galera eu também eu também confio muito teve alguma coisa que você não gostou de como foi adaptado não acho que não teve nada que eu olhei eu falei não gostei tem coisa diferente tem mas é o que a gente falou tem que ser adaptado é então um ponto que por exemplo eu vi quando eu assisti da primeira vez eu fiquei pensando não tem tantos infectados como tem no jogo por exemplo eu vi o seu vídeo sem spoilers é e realmente foi um negócio que eu até refleti eu acho que eu fui tão levada porque pra mim a adaptação ela funcionou meio que nem se tinha falado de complementação porque de identificar as coisas ver essas diferenças me surpreender mesmo sabendo a história e tudo mais e aí quando eu cheguei no seu vídeo eu falei assim nossa pode crer não teve muito infectado mesmo e aí você fica meio perdido com aqueles infectados você não sabe exatamente a diferença de um pro outro esse ponto pode ser que pegue um pouquinho o desavisado e às vezes vai achar ah mas é o mesmo bicho do outro lá é a mesma coisa que eu já vi e não é porque a série não te explica de uma maneira tão didática como o jogo é o que eles explicam mais é o momento inicial ali e os instaladores o verme mesmo o baiacuna ele aparece numa cena bastante impactante ali no quinto episódio mas os stalkers eles ficam meio escondidos literalmente escondidos mas fica meio sem explicação ali você que já jogou o jogo sabe mas o desavisado que não conhece vai ficar tipo ah é o mesmo infectado é outra coisa não tem diferença a série não te explica tão didaticamente como o jogo te explica mas é o que a gente está falando é uma adaptação precisa ser adaptado não dá pra fazer um formato de gameplay ali é e é válido também que eu acho que a série foi entregando o universo de uma forma geral e é muito válido lembrar a primeira temporada principalmente é a apresentação desse universo todo porque a gente vê apresentações ao longo da temporada em vários momentos então a gente conhece a zona de quarentena a gente conhece a cidade do Tome que são algumas coisas que eles retomam um pouquinho no jogo 2 inclusive no segundo jogo tem outros infectados tem outras coisas talvez numa segunda temporada possam explicar um pouco mais explicar não sei um catálogo às vezes na cidade lá a gente tem até um catálogo aqui dos infectados um menu tem uma fotinha de cada um um 3x4 às vezes eles podem utilizar isso como eles fizeram com o que aconteceu no mundo e dar mais contexto sim mas nossa eu estou esperando muito essa segunda temporada eu também eu quero pra amanhã que amanhã é daqui dois anos no caso inclusive eu não sei se a galera percebeu a casinha onde está a mãe da Ellie na primeira temporada a mesma casinha da fazenda do segundo jogo então assim será que é a mesma casa será que essa casa vai voltar fica aí no ar nessa pergunta mas eu quero saber de vocês gente vocês acharam que foi uma boa adaptação já é a melhor adaptação live action que se falou muito lá em janeiro agora no final chegou o final todo mundo assistiu deixa aí nos comentários vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo Rino muito obrigada pela participação eu te agradeço agradeço pelo convite sempre que chamar a mãe com certeza volte sempre e confiram o canal também Nerd of Stars Nerd of Stars certinho dá uma olhada lá tem vídeo do The Last of Us de outras adaptações então quero assistir o original de Sandman tem no Nerd of Stars tem de tudo lá inclusive histórias completas origens galera que vai gostar bastante então se você gostou desse vídeo deixa o seu gostei compartilha nas redes sociais e segue lá se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para continuar o vídeo novo te vejo no próximo tchau